Bem-vindos ao Licita HCPA. Estou aqui hoje para divulgar os editais publicados na última sexta-feira, dia 13 de agosto. Foram 22 editais publicados. Deste, tivemos um de órfice prótese para neurocirurgia, concessão gratuita de equipamentos. Também tivemos alguns editais de engenharia para correias, rolamentos, metalurgia, hidráulica e barra de cobre. Além disso, um edital para aquisição de câmbio eletrônica motorizada e também um edital de contratação de serviço de obra civil. E o grande destaque desta semana fica por conta dos editais de laboratório. Foram sete editais esta semana e está acontecendo neste momento a licitação do grande grupo de insumos de laboratório. Então, sete foram esta semana e semana que vem teremos mais. Participe, não perca as datas de proposta. Mais informações vocês podem consultar no site do hospital, no link licitações. Participe, contamos com vocês. Tenha uma ótima semana!